Muito bem, vamos agora para aquela parte da entrevista da Sabatina, que as respostas são curtas para perguntas que dão dois caminhos, tá? Deputado, o senhor pode ficar à vontade para fazer as suas escolhas. Começo te perguntando sobre o aborto. O senhor é contra ou a favor da legalização do aborto? Sou contra, Diego. E a descriminalização da maconha? Contra. O senhor vai aumentar o transporte público em São Paulo? De maneira nenhuma, contra. Sobre a concessão de parques públicos, a iniciativa privada, a gente já falou um pouco sobre isso. Sim, super a favor, como foi feito em Ibirapuera, um caso de sucesso. E sobre a inspeção veicular, ela deve ser feita em todo o estado? Contra. Como, desculpa? Contra, Sacamoto. Você se travou aí? Tem outras maneiras mais modernas hoje para a gente controlar. Tá. E sobre a cobrança de mensalidades nas universidades públicas? Essa a gente falou um pouquinho. Para quem pode pagar, que pague, né? Justamente para quem não pode, não ter cobrança nenhuma. E os presídios devem ser privatizados? Sim, a favor. É a favor de câmeras no uniforme da polícia? Também falamos, né? A favor. O tema que a gente falou bastante. Sempre disponível à evolução, né? O senhor é contra ou a favor o porte e a posse de armas para pessoas comuns, cidadãos comuns? A favor. Privatização de estatais? A favor, começando pela Sabesp, quem tirado o papel, esse governo prometeu e não entregou. E a privatização das linhas CPTM e do metrô? A favor, Diego. Ponte ou túnel? Qual a melhor maneira de ligar Santos ao Guarujá? Começando pela ponte, viu, Diego? Eu acredito, pelo tudo que eu vi, que é o mais rápido de fazer. Mas provavelmente precisaremos do túnel depois também. E as operações policiais na Cracolândia, elas vão continuar? O senhor é a favor ou contra? Continuar numa operação integrada. A gente acabou não falando muito sobre isso, mas junto com saúde, assistência social e judiciário. Cracolândia é um problema de saúde, mas precisa da polícia para a gente combater o tráfico. E qual que é uma qualidade? Quanto a uma qualidade e um defeito do senhor? Qualidade, Diego, eu acredito que é a coragem. Coragem para enfrentar a impopularidade ali, tomar decisões com os outros partidos. Coragem para expor político corrupto e cortar privilégio. E um defeito. Sou bastante ansioso, viu, Diego? Ansiedade, é o mal do século. A última pergunta, Carol. Por que o senhor quer ser governador, deputado? Diego, eu nunca vi, pelo menos na minha história de vida e com quem eu converso, um governador que foca na população, um governador que foca em cortar da máquina, um governador que foca no cidadão e não na próxima reeleição. Trinta anos do mesmo partido no poder, a gente não vai ter resultados diferentes fazendo sempre da mesma forma. São Paulo é um estado forte, é um locomotivo, é um estado rico? O estado rico, governo rico. A população está ficando pobre, a população está ficando sem emprego. Então, a gente precisa de um governador, como empreendedor, como trabalhador. Puxa, eu quero ver um governador que está lá para devolver o poder para o povo, que corta da máquina e não aumenta o imposto. A gente não tem isso. O povo de São Paulo está querendo emprego, então vou lá eu me pré-candidatar. Eu não me sinto representado assim como eu não me sentia como empreendedor por nenhum deputado federal. Então, vamos lá fazer, vamos criar um movimento. E agora, a única pré-candidatura sem fundão, a única pré-candidatura, Diego, que quer governar São Paulo. São Paulo merece um governador que queira governar São Paulo. Como meu avô, o seu poite, que já faleceu, que está lá em Oswaldo Cruz, dizia, os três S's, gastar sola de sapato, salida e suor, andando por São Paulo. Sem padrinho político, sem tornar São Paulo, apesar de ter uma importância para as eleições nacionais, como palanque político. Eu vejo os outros candidatos falando aqui, mas eles escondendo o palanque dele, o padrinho dele. Tem o candidato Bolsonaro, tem o candidato Dória, tem o candidato Lula. O do Lula tem dois aí, para ver quem é o filho mais bonito. Tem o candidato Alckmin e tem o candidato São Paulo, pré-candidato ainda. Então, essa é a minha vontade de fazer diferente, com muito propósito, e deixar São Paulo um estado mais pró-emprego, pró-renda, pró-empreendedor, que volta para o cidadão e não para o governo.